O que eu sei? Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí galera aqui do meu canal Tplay Gamer BR, beleza? Aqui está falando o Guto para mais um vídeo Gameplay comentado para vocês E no vídeo de hoje galera eu trago aqui Battlefield 4 na sua versão de Playstation 4 galera Então vamos lá que então, se você está assistindo o vídeo aí não esquece de fazer o de sempre Como eu sempre falo que me ajuda muito, que é clicar naquele joinha que está aí logo abaixo da visualização Que vai ajudar muito, eu vou ficar feliz e é nóis Então pessoal, vamos aqui então com uma partida de multiplayer de Battlefield 4 Eu tenho meio que uma série aí no canal, só que está parado já faz um bom tempo Que se chama Multinube, Multiplayer Noob, beleza? Digamos que eu estarei continuando com ela, só que eu não sei se eu vou estar continuando com esse nome Mas sim trazendo uma outra gameplay aqui do BF Porque eu gosto de trazer vídeos de jogos que eu estou jogando ultimamente, jogos que eu estou indo bem E o que o pessoal mais quer né E BF4 quando eu estava gravando estava com um feedback muito bom, o pessoal estava gostando E eu parei não sei porquê Enfim Vamos lá né Estamos aí nesse mapa aqui Eu até curto esse mapa para caramba E o vídeo aqui vai consistir em eu estar jogando com essa arma Ai filha da puta Caramba galera, esse vídeo aqui eu comecei falando aqui, não estou prestando atenção no jogo Agora eu vou prestar atenção cara Segura aí o meu mito que eu vou lá mitar Calma aí Como eu estava dizendo aí, o cara me matou Esse vídeo aqui vai consistir em eu estar jogando com essa arma que é a PDW Que é a arma que eu estou jogando de momento E a cada gameplay que eu trazer de BF uma vez ou outra Eu estaria jogando com arma diferente, beleza? Cara, até deu um mapinha que não está ali em cima Sumiu o mapa Será que bugou essa porra? Comecei mal pra caramba aqui Eu não estou jogando mal o BF ultimamente Eu já fui ruim no BF4 Agora eu estou muito melhor Ultimamente aí quase todas as minhas partidas Eu estou conseguindo ficar positivo com um KD bom Pô, velho, cadê os caras? Esses filhos de Keng acho que eu vou ficar morrendo sem parar Lembrando aqui agora, eu mexi na minha PDW, na classe dela Eu coloquei aqui silenciador, que eu não estava jogando com silenciador Se eu ver que não for uma boa, eu vou atirar Pera, 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 tem cara aqui Eu acho que tem cara aqui Muita calma nessa hora Ah, e o modo que eu estou jogando também, que eu esqueci de falar Esse aqui é o famoso TDM, o Tendat Match Cada equipe por si É o modo que eu mais curto praticamente se eu estou jogando ele É o modo que menos UPA, que mais demora a liberar as coisas Mas é o modo que eu mais gosto Porque, sei lá, velho Eu não dou conta de me adaptar muito bem por tanques Essas coisas que dá pra pegar no BF Então eu não sou muito bom Cara, que desgrama, velho Esse cara é arrombado Eu já morri no Claymore Cara, morri no Claymore Isso nunca mais vai acontecer Olha assado, hein, mano Estou negativo nesse negócio aqui Lembrando que esse vídeo aqui é a minha primeira partida do dia, beleza? Liguei o console aqui Já estou jogando aqui pela primeira partida E gravando também Comentando ao vivo também Cara, acho que eu não gostei muito, hein Ah, mas que saco, mano Cadê os caras, velho? Ah, filha da puta Só porque eu estou gravando Eu vou tirar o silenciador aqui da PDW Peraí Deixar o padrão mesmo Porque, sei lá, velho Aquele silenciador parece que Tirou um pouco o alcance da arma Eu não curti muito, não Desse modo aqui Os mapas, eles são Resumidos do tamanho Do tamanho do mapa inteiro Que isso, velho? Ah, meu Deus do céu Cara, esse negócio de abaixar Nunca deu certo pra mim Toda vez que eu abaixo no chão Isso faz, é, facilitar pro inimigo Porque eu estou ali abaixado Sem enxergar porra nenhuma Aí o cara já vem e me fuzila Nós estamos perdendo aqui por Por um Nossa, ficou só o nariz aqui O cara começou a me atirar Eu vi rápido, atirei também e matei Nossa Nossa Que isso, hein Oi, camper arrombado do caralho Olha lá, velho Onde o cara estava Eu não sei o que acontece Mas eu odeio o camper, galera Odeio mesmo Odeio o camper demais Quando é camper me matando Eu não aceito Eu xingo mesmo Eu não tenho paciência com o camper, cara Nossa, achei que eu nem ia matar esse cara O cara estava dando Uma correria doida aqui Vamos ver se não tem ninguém por aqui Aqui não tem Vamos pra cá Aqui acho que tem, hein Acho que os caras estão respawnando por aqui Ou não Não Pior que não, viu Estamos perdendo por um só A gente está praticamente empatado Uma equipe mata A outra Ah, fiz, velho O cara ainda conseguiu fugir de mim Opa, tem um cara aqui Que eu vi ele Eu vi ele correndo E aí, mano Beleza De boas aí Peguei até uma dog tag De boas Hatch of fly, mano Ah, roubaram meu kill ainda, velho Peguei 72% ainda Da morte do inimigo Mais um pra vala Jogo de FPS, galera Vocês tem que ter meio que Estratégia Na verdade, você tem que ter estratégia Pra você ficar olhando o minimapa ali, ó Ou imaginar um cara que vai aparecer de um lugar Que é bem comum de todo mundo aparecer Tipo no centro do mapa Algo assim Aí, tá vendo Comecei a matar agora Até coloquei meu KD positivo Aí sim, hein Aí sim Caramba A partida já vai acabar, cara Os filha da puta Estão com 3 kills a mais que nós Eles estão ganhando Será que a gente consegue virar o jogo, cara? Será que a gente consegue? Vamos tentar, né? Eu vou fazer minha parte aqui Pera, pera Tem camper ali em cima O pessoal ouviu o barulho de tiro Ai, filha da puta Ah, desgramado, velho Se eu não tivesse ficado olhando pra cima ali Eu ia matar esse cara Vamos rápido, vamos rápido A partida tá acabando, velho Mais 4 kills eles ganham Vai mais um, vai mais um Quando eu tô capturando aqui, galera Gravando Jogando e gravando Eu fico usando aqui na... Gravando com a placa, né? Claro E eu fico assistindo aqui A imagem do jogo pela minha televisão Com a imagem da placa Então fica escuro pra cacete Não dá pra alterar isso aqui E às vezes eu não vejo os caras aqui Porque fica escuro Será que a gente dá conta de dar a reviravolta, velho? Se eles matarem mais um, a gente perde A gente vai perder Não vai dar tempo, não Não vai dar Ah, Ness perdeu Galera, Ness perdeu só por 5 ali Então não saiu muito na desvantagem Mas tá valendo Foi uma partida da hora No mapa da hora E eu curti Então, galera Se você que assistiu o vídeo Gostou do vídeo Achou que ficou legal aí O vídeo do multiplayer Do Battlefield 4 E quer que eu trago mais Comenta aqui nos comentários logo abaixo E avalie o vídeo Clicando no joinha Porque aí eu vou saber Que vocês gostaram E com isso Eu vou estar trazendo Mais e mais vídeos De Battlefield 4 Eu consegui ficar positivo 10 barra 8 Tá valendo Isso aí já é importante, né E se gostaram do vídeo, galera Como eu já falei Não esquece de clicar no joinha Que está aqui logo abaixo Para me ajudar Na avaliação E na divulgação do vídeo Do canal Me sigam no Facebook E no Twitter Para ficar por dentro do canal E também Curtam a página Parceiro do canal Melhores Conteúdos GTA Muito obrigado A participação de todos Lembrando que tem vídeo Todos os dias Fui, falou E até mais Fui E até mais Fui, falou